Dirigentes de clube do Marrocos estão no Brasil para negociar com dois jogadores do Corinthians. Notícia de Pedro Ramiro, excelente repórter, narrador da Rádio Bandeirantes, que fiquei sabendo que fez também um trabalho sensacional nos Jogos Olímpicos, narrando vários jogos de esportes diferentes. O dirigente do Raja... Como é que é o nome do time? O Idade Casablanca, não é o Raja Casablanca, é o Idade Casablanca do Marrocos. O Idade Casablanca está aqui para levar Pedro 04. Pedro 04, que o contrato vai até o final desse ano só, ou janeiro do ano que vem. E vai levar de grátis o Pedro 04. Se eu sou o Corinthians, eu peço uma compensação, mesmo ele podendo fazer um pré-contrato. Uma compensaçãozinha, pô, por seis meses, você não consegue? 200 mil, 300 mil? Pô, já ajuda, né? 300 mil não ajuda? Paga quantas folhas do salário dos funcionários do clube lá, 300 mil reais? Uma parte boa paga. Quanto que é a folha dos funcionários do clube? Só os funcionários do clube. Ah, não sei, cara. É mais que 100 mil reais? Só os funcionários. Sem contar a diretoria. Estou falando a caixa baixa. Quem ganha de 10 mil para baixo? Ah, galera, tem bastante gente que ganha bem lá, ainda mais agora. Tem 57 funcionários a mais do Corinthians, não se esqueçam, viu? É verdade. E é trintinha para cima, né? Não, não é trinta para cima, mas é dezinho para cima. Quem é Pedro 04? É o Pedrinho que foi artilheiro da Copinha, pessoal. O pessoal chama de Pedro 04 porque tem três Pedrinhos lá, né? É o Pedrinho, filho do Bahia. Eu conversei com o pai dele. Conversei com o pai dele no colégio, na festa junina, em julho. Ele falou que o contrato dele vai até fevereiro e o Corinthians não tinha procurado e acho que não vai procurar. Acho que vai deixar acabar. Então, mas vai deixar sair de graça? É um desperdício porque esse menino, ele rendeu bastante na base. No sub-17 ele foi bem. Ele estava sempre uma categoria acima. Ele era 13 e ele jogava no 15. Ele era 15 e ele jogava no 17. Ele era 17 e jogava no 20. Só que o problema do Pedrinho, o problema do Pedrinho é que ele não cresceu, né? Em tamanho, em físico. Ah, mas isso aí é culpa dos nutricionistas do clube, não dele. Senão o Messi não era jogador de futebol. Exato. O Eduardo Nunes, eu estava descansando. Eu estava em casa descansando. Eu estou sumido porque eu estava descansando, tá? Eu estava fazendo nada esse tempo todo. É, o César Brasil fala, se deixar o Cássio sair de graça, imagina o Pedro 04. E a notícia do Pedro Raul dá conta de que esses amigos do Uidade Casablanca, que estiveram no Maracanã, observaram Giovanni, cujo contrato vai até julho de 25. Pouco mais de um aninho ainda, né? Julho de 25. É, menos de um aninho, né? Faz a conta aí direitinho. É menos de um ano, né? Porque já se falou em agosto. Não, menos de um ano. Então eu que tenho que limpar o ouvido. 11 meses, na verdade. Com seis que pode assinar um pré, né? É. O Giovanni tem mercado. Ele poderia assinar um pré em janeiro. Até janeiro está em chão ainda. Sabe quem é o empresário do Giovanni? Eu fui atrás. É o Rafael Brandino, que é o empresário do Igor Coronado. No futebol, tudo tem uma lógica, tá? Tudo tem uma lógica. Sabe quem é o empresário do Charles? Que chegou e já virou titular? É o André Cury, que é o empresário que está jogando dias para o Corinthians. André Cury, aquele que está botando as bolas com calçadeira. E ele trouxe o Ramon Dias e ele trouxe o Charles. E na justiça, descendo o pau. E na justiça, processando. E o empresário do Giovanni é o empresário do Coronado. Ou seja, não é difícil a diretoria. É que não tem diretor de futebol, né? Então não sei quem está fazendo isso. Se é o próprio Fabinho Soldado ou se é o presidente. Deve ser o Fabinho Soldado, né? Fabinho, né? Chama o Rafael Brandino. Fala, ó, o Giovanni está tendo chance. Eu acho que ele pode até virar titular. De repente, ó. Está pintando uma vaga para ele aí no time. Ele pode ser valorizado. Ser vendido mais caro. Vai jogar no Marrocos. Sabe? Ele pode jogar no futebol europeu. De repente. E renova esse contrato, cara. Porque se o contrato continuar até julho de 25. O Corinthians vai conseguir mais que, sei lá, 2 milhões de euros nele, Silvinho. Porque um cara que pode assinar um pré-contrato no final do ano. Você não vai conseguir muita grana por ele. Exatamente. Exatamente. Agora, ele... Então... Essas oportunidades... Se tem oportunidade, o negócio é bom, tem que fazer. Senão, acontece o que aconteceu com o Wesley, né, cara? Quando apareceu, não fizeram. E agora o Wesley? Será que o Wesley ainda tem mercado? Será que consegue negociar o Wesley até... A janela fecha dia 2 de setembro, é isso? Fecha dia 2 agora. Então. Parece que... O Wesley é coisa... Acho que ele vai acabar ficando por aqui mesmo, né? Ninguém quer o Wesley mais, né? O... O Augusto Melo foi tapeado nessa. Porque ele foi informado que... É, o Hector Hernandes já fez exames no Brasil. Estão dando aqui. O José Martínez está chegando. É... Estou vendo aqui. Não. O Wesley tapearam o Augusto, né? Falaram que ia chegar uma proposta muito maior do que os 18 milhões de euros lá. É, 25 milhões. Daí o... É, ele poderia ter vendido por 18. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco no pé do dirigente. Eu tenho que ser... Eu tenho que ser o mais justo possível. Se ele vende por 18 milhões o Wesley naquele momento, o Wesley tinha acabado de fazer os três gols contra o Fluminense. O Wesley estava em alta. Estava todo mundo metendo o pau no Augusto. Todo mundo vendeu por mixaria. Exatamente. Poderia ter ganhado 30. Então, é muito fácil também a gente ficar aqui analisando de fora, depois do que aconteceu. Você ser dirigente, você leva a pauta na hora. Não é fácil. Se o cara vendesse aquela hora, você que está vendo a gente ia estar metendo o pau nele se vendesse por 18. Você ia estar falando... Valia 50. E hoje, é muito fácil falar que devia ter vendido por 18, né? Exatamente. Então, eu tento ser o mais justo possível aqui com as pessoas.